E aí meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar para vocês agora algo muito importante, a chave de número 23, chave de investimento. Vamos lá, vou começar falando sobre Deus. Deus é o maior investidor que existe, vocês sabiam disso? Por que Marcelo? Porque Deus investiu tudo em mim e em você. Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez todas as riquezas deste mundo e Ele investiu em nós. Ele fez tudo isso para que nós desfrutássemos. Ele fez tudo isso para que nós investíssemos o nosso tempo. Então Deus é o maior investidor que existe. Deus investiu a vida do Filho dEle para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá na palavra, em João 3,16. Por que eu estou falando isso? Porque nós devemos investir. Investir o quê? Somente dinheiro? Também. Você já é investidor de Bolsa? Você já é um investidor imobiliário, por exemplo? Eu vou te dar uma dica que eu aprendi. Sabe no que você deve investir hoje na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus pais. Sabe que falando em pais, eu durante muito tempo culpei meus pais por lugares que eu não cheguei, por coisas que eu não alcancei. E hoje eu aprendi que eles deram o melhor deles por mim. Cada um de nós teve um tipo de pai. Aquele pai corajoso, valente. Aquele pai rico. Aquele pai pobre. Aquele pai trabalhador. Aquele pai esforçado. Aquele pai inteligente. Aquele pai com menos inteligência. Pais e mães, eu estou falando. E muitas das vezes nós culpamos eles pela nossa situação. Não faça isso. Eles deram o melhor, pode ter certeza. Não era nem para eu estar falando isso. Mas eu estou falando para vocês porque isso foi algo muito forte que eu descobri esses dias. Eu parei de me julgar, de culpar meus pais por coisas que aconteceram. Eu tomei as rédeas da minha vida, por isso que eu estou aqui fazendo esses vídeos também. Porque eu quero passar para vocês chaves e coisas que eu tenho aprendido que tem mudado a minha vida e eu sei que vão mudar o meu futuro. Que eu estou plantando hoje para colher lá na frente. E como eu falei, Deus é o maior investidor de todos porque Ele investiu em você. E Ele ama pessoas. Porque Ele ama pessoas. Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você. E o que Ele quer em troca? O que o investidor quer em troca? Vamos lá. Ele quer lucro. Você está dando lucro para o Senhor? Ele está tendo retorno com o investimento que Ele fez em você? Que Ele te deu a vida? Que Ele te deu um coração? Que Ele te deu uma mente? Que Ele te deu esse corpo físico que você tem? Para ser usado para a honra e para a glória dEle? Ele está tendo retorno nisso? A partir do momento que você descobre o teu propósito. que está lá em Gênesis 1, 26, 28. Você tem que começar a dar retorno. Deus não fez nada para obter retorno. Mas é claro que Ele, como um Pai, que deu o Filho, que nos deu vida, o maior orgulho de todo o Pai é que o Filho comece a produzir. Que o Filho comece a andar com as próprias pernas. E você? Está andando com as suas próprias pernas? Ou subiu aí na cacunda, no cangote, como as pessoas falam, no ombro dos outros? E os outros estão andando por você. Como você está investindo o seu tempo? Como você está investindo o seu dinheiro? Você está investindo o seu tempo em adquirir sabedoria? em adquirir ensinamentos? Você está investindo o seu dinheiro em melhorar a sua imagem? Em melhorar seu padrão de vida? Tudo isso é investimento. Não é errado, não. Você deve querer e você deve fazer. Melhorar a sua autoestima comprando uma roupa boa, indo num restaurante caro, sem olhar o preço. Ah, mas cara, faça isso. Sua vida vai mudar. Seus objetivos vão mudar. Sua cabeça vai começar a trabalhar de forma diferente. Sua cabeça vai começar a encontrar maneiras de poder usufruir de tudo isso muito mais. Você deve investir em cinco coisas. Uma delas é investir em gente. que é a imagem e semelhança do Criador. Deus ama isso quando nós investimos em gente. E querendo ou não, eu estou fazendo isso. Fazendo um vídeo desse. Lá no começo, cheio de vergonha. Hoje, acredito que um pouco um pouco melhor. Mas eu estou investindo em mim e estou investindo em você. Porque eu espero que você possa aprender também. Nós temos que investir em ambientes. Nós temos que andar em ambientes onde a nossa autoestima, a nossa moral se eleve. nós devemos investir em conhecimento. Ah, curso, livro. Sim. Tira algo. Tira uma chave, ainda que seja, de tudo que você compre de curso, de livro, de mentorias. Você vai ver como você vai crescer na vida. Nós devemos investir em sabedoria. Sabedoria nada mais é que praticar tudo aquilo que a gente aprende. Isso é ser sábio. Isso é sabedoria. E bom, o número cinco é muito importante, transbordo. Que é isso que eu estou fazendo. Eu estou adquirindo conhecimento, eu estou aprendendo todos os dias e estou transbordando, estou passando isso para todos vocês. Espero que esse investimento que eu estou fazendo em mim e que estou fazendo em vocês vale a pena. e faça você mudar alguma chave, faça você mudar alguma atitude na sua vida que assim como eu estou fazendo, nós possamos crescer. E aí Obrigado.